A maior dificuldade Que eu tive na minha vida Foi quando eu tive que me calar Passei essa guerra sozinho Com ninguém eu pude contar Baixei a minha cabeça Engoli o choro E sem murmura Fechei a porta do quarto Dobrei os joelhos E fui conversar Sentar aqui na minha cama Espírito Santo Eu vou te falar A dor Por isso eu te chamei Entrego tudo em suas mãos Porque o resultado eu já sei Acredito que a minha resposta Vai logo chegar Espero o milagre Eu sei confiar Está em suas mãos Então vou descansar Espírito Santo Com o azeite Cura as feridas Onde não tem porta Abre uma saída Você é meu tudo É a minha vida Fechei a porta do quarto Dobrei os joelhos E fui conversar Senta Aqui na minha cama Espírito Santo Eu vou te falar A dor Que estou sentindo Machuca demais Eu fui atingido E essa seta Roubou minha paz A minha fé É gigante Por isso eu te chamei Entrego tudo em suas mãos Porque o resultado Porque o resultado eu já sei Acredito que a minha resposta Vai logo chegar Espero o milagre Eu sei confiar Está em suas mãos Então vou descansar Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Com o azeite Cura as feridas Onde não tem porta Abre uma saída Você é meu tudo Você é meu tudo É a minha vida Você é meu tudo É a minha vida É a minha vida É a minha vida É a minha vida Deus é meu tudo É a minha vida Você é meu tudo E você é meu tudo Ele tem toda Eu já sei